Agora chegou a hora de uma dinâmica enviada pelo meu time de vidas para avaliar os seus dons de persuasão e convencimento. Aliás, Sandro, você gosta desse nome, vidas? Gosto. A gente usa esse nome aqui no RH. Vidas. Meu agente. Como é que você chama o RH lá da RinoD? Gente. 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 Cuidar de gente. A gente ama a gente. Gente tem vida. Gente tem vida. O emprego são as pessoas que estão lá dentro. Exatamente. Ponto final. Então vamos à nossa dinâmica para falar de gente de vidas. Sandro, eu e você somos dois vendedores especializados em venda de um novo perfume. O PJ Experience. PJ Experience. Estamos vendendo o perfume de casa em casa, de porta em porta. Porta em porta. E só temos nas mãos uma caixa de perfumes e uma bala de caramelo. Agora atenção para as perguntas. Primeira pergunta. Para que conheçam a fragrância do nosso perfume, o PJ Experience, eu devo me apresentar ou dar logo um abraço carinhoso na pessoa? Você tem que estar perfumado. Perfumado, PJ Experience, produto incrível. Incrível. Se você conhece, eu vou logo para o abraço. Muito bem. Segunda pergunta. Qual é o nosso público-alvo? Herdeiros dos quatro cantos do mundo com mais de 25 anos, héteros top ou jogadores de beat tênis? Tem que saber o nosso target. Tem que saber o nosso target. É. Herdeiros, jogador de beat tênis? Ah. E o outro? E o outro é héteros top. É esse. Héteros top. Todos. Todos. Vamos para a terceira pergunta. Está parecendo o show do milhão isso aqui. Se encontrarmos no meio da rua uma consultora jequiti, nós, automaticamente, temos aqui essas opções. Atente para as opções. Ok. Vamos lá. Ai, Jesus. Empurramos ela numa poça de lama. B. A contratamos para trabalhar na PJ Group. Ou C. Fazemos a egípcia e fingimos que ela não existe. Não. A gente vai... Ela vai conhecer a PJ Group. Ela vai querer trabalhar com a gente. Não dá para empurrar na lama? Não dá para empurrar na lama. Ela vai querer trabalhar com a gente. E fazer egípcia. Faça egípcia para mim, por favor. Faça egípcia para mim. Como é que é egípcia? Olhando para o ombrinho. Egípcia. Muito bem. Agora, por outro lado, outro lado. É difícil para quem tem a coluna de trabalho. Tem que fazer uma quirobraxia. Eu nunca fiz ter egípcia. Essa eu nunca tinha feito. Egípcia eu nunca tinha feito. Um dia eu fui falar para a dona Sônia, ó, osteopatia. Ela falou, ah, vai dar na igreja? Simpatia. Dona Sônia. É, a dona Sônia. É, entendi. Quinta pergunta. Quarta pergunta. Quarta? É, depois eu vou para a quinta. Tá bom. Vamos seguir aqui a ordem cronológica. Vamos. É mais fácil tirar a bala de caramelo que gruda nos dentes ou vender fanta-uva? O que é que é mais fácil? Não sei nem porque essa pergunta está na dinâmica, mas eu fiz. Com certeza o roteirista tem mais de 50. É porque a maioria nem sabe o que é fanta-uva. Mas são duas coisas desafiadoras. É. Ainda bem que você falou que eu fui para vender o copo Stanley. É, ainda bem. Ainda bem. O que é que é mais fácil? Se fosse fanta-uva. A fanta-uva ou o caramelo que gruda nos dentes? Fanta-uva. Por quê? Porque caramelo que gruda nos dentes é caramelo. É caramelo, né? É caramelo, é caramelo. Se a PJ Group... Você não consegue disfarçar, você não consegue conversar. E é ruim, né? É ruim, né? É ruim quando cai a obturação e gruda naquele buraco. Você lembra daquele caramelo que era daquele... Bala de leite que diz... É. A melhor bala que... Inxi, ó, desenterrei essa, hein? A geração Z não vai entender porra nenhuma. Nada do que eu estou falando. Voltando aqui para a nossa dinâmica. Quinta pergunta. Se a PJ Group fosse um cliente em potencial, como fazer uma conexão mental e, assim, satisfazer as necessidades da empresa, me gerando muito dinheiro? Eu não tenho a mínima ideia. E a máxima ideia. Também não. Tá tudo bem. Não tenho a mínima ideia. Eu tenho que conhecer você, tenho que saber o que você quer, a visão da companhia, tenho que se preparar. Esse papo que as pessoas acham que vão chegar arrebentando, sem estar preparado... Tchau. Tchau.